O falar em bênção, ser abençoado, é isso que todo mundo quer, não é? Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser feliz e é claro, todo mundo, ninguém é bobo, né? Até porque nós temos, fomos criados por Deus, temos o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus quando entregamos nossa vida para Jesus. Então nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, a gente tem as características dele, então a gente realmente quer bênçãos, por quê? Porque Deus é abençoador, mas existe uma senha, digamos assim, existe uma receita, já que a gente acabou de aprender uma receita, existe o passo a passo para a gente chegar. Aquela receita, o limão nasceu pronto, o limão nasceu pronto da árvore, está lá, disponível, mas a receita final, ela não nasceu pronta, ela foi construída, ela foi elaborada, teve que pegar os ingredientes, o limão, o leite condensado, o creme de leite, fizemos, né? O Eloy e o Senhor, a gente fazia a massa crocante e, a minha memória, né? A farinha de trigo integral, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, manteiga e açúcar de confeiteira. Acertei, Eloy? Vamos ver? Mistura. A receita, ela precisa de ir o passo a passo. Para a receita chegar naquele ponto e ser saboreada e ser deliciada. Assim são as bênçãos da nossa vida. Que bênção que você quer, que é bênção? Que que é bênção? A gente tem uma maneira de falar, ah, bênção, Deus te abençoe. Claro, bênção é aquilo que vem de Deus, são coisas boas de Deus para nós. Então, podem ser milhares, né? Paz, alegria, saúde, felicidade, pessoas, amor, pessoas que te amam, que te respeitam, bens materiais, tantas coisas. São tudo o que tem de bom no céu, são bênçãos para nós. Você ser instrumento na vida de alguém, você fala, olha, você foi uma bênção na minha vida, quer dizer, você foi uma coisa maravilhosa na minha vida, Deus te usou para falar comigo, me trouxe algo de bom, por isso a gente tem o quadro aqui no programa, que se chama Quem Honra, Honra. Você pode mandar um e-mail para cá, semprefeliz, arroba, redesuper.com.br e dizer que você quer honrar alguém que te abençoou, que foi um instrumento de Deus na sua vida. Mas existe a receita para a gente chegar a esse final. A receita para a gente chegar a saborear a receita pronta, saborear a bênção. Pegar ali, como eu peguei aquela taça de limão, hum, estava saboreando, sentindo o sabor do limão, o creme, o crocante misturado. Existe, existe um investimento, investimento de tempo, de dedicação, de conhecimento. E muitas vezes a gente vê que as pessoas querem só chegar e comer a delícia da receita. Não querem, hoje em dia é fácil, né? Em relação à comida, você não precisa fazer, você pode comprar, mas você vai ter que pagar um preço. Ou de comprar os ingredientes e você mesmo fazer, ou de pagar pelo resultado, pela receita pronta. Mas é muito difícil você comer de graça. Pode comer de graça, você vai numa festa, mas alguém pagou um preço. Você pode até comer de graça, mas alguém pagou o preço. E as pessoas estão querendo só comer de graça, achando que ninguém vai pagar o preço. Você, muitas vezes, está numa posição de receber, de querer só as bênçãos de Deus. De querer usufruir daquilo que Deus tem. E Deus tem realmente muitas coisas lindas, maravilhosas para nós. Mas você precisa seguir o passo a passo da receita. E a Bíblia nos ensina o tempo todo. Primeiro passo para você receber as bênçãos de Deus. Primeiro passo para você receber a salvação, a alegria, a vida eterna. Essas coisas todas maravilhosas que nós temos em Deus. É entregar a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo da receita. Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim e eu preciso ser salva. Eu preciso ser salvo. Esse é o primeiro passo, o primeiro ingrediente da receita. Entregar a sua vida para Jesus. Aí você se torna filho. Porque a Bíblia diz, João 1,12, que a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, Deus deu para eles, para todos nós que recebemos Jesus, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Todo mundo brinca, né? Todo mundo é filho de Deus. Ela também é sua filha de Deus. Não. Enquanto você não toma essa atitude de publicamente entregar a sua vida a Jesus, ou aí na sua casa, no seu coração, falar Jesus... Porque a Bíblia diz o seguinte, se você confessa com a boca e cria no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, você está salvo. E você se torna filho de Deus. E como filho, você tem direito, então, a todas as outras bênçãos, as outras heranças. Mas existe um outro passo na receita. Existe um outro ingrediente na receita. E a Bíblia fala muitas vezes, mas a gente lembra muito de Deuteronômio 28, que a Bíblia diz o seguinte, olha, o próprio Deus falando para você assim, se você ouvir a minha voz atentamente, ouvir a minha voz, é um passo. E o outro passo, e obedecer, sobrevirão sobre você todas essas bênçãos. E aí começa a falar um monte de bênçãos, de coisa boa. Você vai ser feliz no campo, na cidade, tudo que você fizer vai prosperar, o seu gado. Quer dizer, resumindo, tudo que você fizer vai ser, vai dar certo. Você vai ser feliz, você vai ter prosperidade na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, material, o que for. Mas as pessoas querem só o resultado. Querem a receita pronta, saborear simplesmente aquilo que elas querem, que elas acham que Deus tem obrigação de dar para elas. Mas não querem fazer, seguir o passo a passo. Construir, elaborar a sua bênção. A sua bênção, os seus presentes, aquilo que você espera de Deus, eles têm que ser elaborados por você mesma. Sabe como? Crendo, entregando sua vida para Jesus. Ouvir a voz de Deus ali, que está na palavra de Deus. Tudo o que Ele te manda fazer, atentamente e principalmente, obedecer. Obedeça ao Senhor, em tudo aquilo que Ele te manda. É claro, nós erramos, erramos. Conserte, peça perdão. Mas não erre mais, procure não errar mais naquilo que você errou. Procure acertar, procure obedecer cada área da sua vida, obedecer a Deus. E você vai ver, consequentemente, as bênçãos de Deus sobre você. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Não é a gente que tem que ficar correndo atrás disso, daquilo, de milagre, de copo d'água e de caixinha disso, de florzinha daquilo. Não é a gente que fica correndo atrás da bênção, não. Ela vem e corre atrás da gente, nos alcança. Porque a gente está em obediência à palavra de Deus. A gente está em obediência ao Senhor Deus, o nosso Pai, o nosso amado. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem celeiros, celeiros, celeiros de bênçãos, de presentes prontos para serem entregues a você e a mim. Só depende de nós. E depende dele saber o tempo certo também, né? Às vezes não chegou a hora ainda. Ele vai trazer. Mas a gente tem que esperar. Esperar com paciência. Esperar sabendo, confiando-te que Deus tem o melhor. Melhor tempo, melhor momento, o melhor presente. Mas ele tem. E nós estamos prontos. Estejamos prontos para receber. Sejamos em obediência, esperando ele fazer do jeito dele, na hora dele, porque nós o amamos e confiamos nele.